Mas esse é o Léo da 17 Dezissete Esse é o canal Só Bailão E se escuta a manhã E se foda a minha ex E se foda a minha ex Com ela não tem caô E eu canto na moral Esse é o caralho Eu sou mais a minha atual Esse é o caralho Eu sou mais a minha atual Esse é o caralho Eu sou mais a minha atual Olha o Tui Esse é o caralho Eu sou mais a minha atual Vai, 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 vai O VN vai mandar O VN vai mandar 4x4 dá 8 menos 3 Cobra 5 Mama eu e os amigos Mama eu e os amigos Mama eu e os amigos Você vai mamar geral porque o bicho é o bicho Olha o Tui Olha o Tui Esse é o caralho Eu sou mais a minha atual Mas esse é o Léo da 17 Sucesso com a mulherada Quer lançamento? Quer novidade? Assenta aí Só bailão